Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca. Como vocês sabem, eu faço lives aí às terças e às quinta-feiras, sempre às 20 horas, e muita gente com dificuldade de qual nó utilizar para fazer a emenda aí da multifilamento com o choque líder. Bom, existem diversos e diversos vídeos com nó, aqui mesmo no canal tem vários e vários e vários, né? Se você tiver condição de fazer um nó em casa, faz o SF, faz os 50 voltas, fica um nó muitíssimo bom. Só que o grande complicador disso aí é quando você está ali, na pescaria, pegou aquele cardumão, e aí de repente a toalhinha arrebentou e você tem que fazer um nó rápido, que seja bom e confiável. Então estou trazendo para vocês, eu já trouxe um vídeo similar há muito tempo atrás, vou trazer um vídeo um pouco mais esquecedor do nó PG. É um nó que eu aprendi com um amigo meu lá de Portugal, eu fiz pequenas alterações, eu não sei o nome desse nó, comecei a divulgar esse nó. O pessoal que vem pescar aqui comigo, eu sou guia profissional de pesca aqui na Baixada Santista em São Paulo, e o pessoal acabou apelidando o nó de nó PG por causa de mim mesmo, né? E ficou, mas ele deve ter um nome. Inclusive existe alguns vídeos aí espalhados pelo YouTube com esse nó, ou similar, muito parecido. A vantagem é que realmente esse nó é muito rápido, prático e confiável. Aquela hora que você está ali no cara dormindo, na pescaria, você não vai perder muito tempo para poder fazer um nó e esse nó vai resolver a tua vida. Vamos aqui para a bancada, eu vou mostrar para vocês como é que faz. É bem simples, é um nó muito prático. Vou usar essas duas linhas com cores diferentes e um pouco mais grossas. Talvez não fique tão bonito o nó devido ao tamanho e a bitola das linhas, mas vai ficar mais fácil aí para vocês poderem visualizar. Vamos supor que esse aqui seria o seu multifilamento e esse amarelo seria o seu choque líder, a linha de flúor carbon. Você vai fazer exatamente isso, vai colocar uma linha paralela com a outra, e segurar aqui e segurar aqui. Coloca uma linha paralela com a outra, bem assim mesmo, segura uma ponta, segura na outra, e aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma argola aqui, só isso, e segura. Fazer uma argola e segura, só isso. Aí você vai colocar o dedo nessa argola e vai dar uma, duas, três voltas, tá? E segura a argolinha aberta. Passa as duas pontas, as duas pontas por dentro desse anel que ficou, tá? E aí você alinha ela aqui, molha esse englomerado aqui e puxa. E vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando, tá? Vai puxando, 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 puxando. E aí você tem o teu nozinho prontinho. Você corta as duas pontas, corta aqui, corta aqui, queima aqui onde você tem o teu líder, o teu flúor carbon e queima a outra ponta. Tá pronto o nó. É bem simples, é um nó que você faz aí em, vamos supor, 13 segundos, 15 segundos, dependendo da condição que você tem aí de prática. É um nó muito simples. Aqui ele ficou um pouco mais encaroçado devido à bitola das linhas, tá? Mas ele não é um nó que fica, por exemplo, tão encaroçado como o Albright, por exemplo. Fica muito menos encaroçado, dá pra você pescar legal. Só não aconselho você a utilizar esse nó com linhas muito grossas, porque daí fica realmente um caroço maior. Mas linhas aí, 0,30, 0,40, ele vai legal, fica bacana, fica bem fácil. E a vantagem dele é exatamente essa que eu falei. É a praticidade. Você tá naquela hora na pescaria, você não pode perder tempo. Tem um cardum, você tem que fazer o nó rápido, esse nó é muito mais aconselhável do que você perder todo o tempo fazendo um nó muito mais avançado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E não esquece de dar aquele like pra gente, que isso ajuda bastante a divulgar o nosso vídeo e também o nosso canal. Pessoal, um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho